Medicina de ponta aliada à agilidade, assim trabalha a clínica Angioscope. A Angioscope surgiu do casamento profissional e pessoal do doutor Elvaldo e doutora Ana. Há mais de 10 anos, eles oferecem atendimento de qualidade, com respeito e tecnologia avançada, quando o assunto é vascular ou endoscópico. Eu acho muito importante alertar as pessoas sobre a importância desses exames, porque na verdade todo mundo ainda tem um tabu acerca de endoscopia digestiva, de colonoscopia. Agora com sede própria, situada em São José dos Campos, a clínica traz os tratamentos mais modernos da área médica. Com atendimento humanizado, ambiente agradável e respeito nos horários de atendimento, eles oferecem tratamentos menos invasivos e com resultados muito positivos, como o endolaser e a crioescleroterapia, usada para tratar em baixa temperatura pequenos vasos, atingindo resultados estéticos mais rápidos que a aplicação simples. A gente queima com o laser, com essa fibra laser, essa fena por dentro. Então isso permite um pós-operatório menos dolorido e uma recuperação mais precoce do paciente. A gente trabalha também com a crioescleroterapia. A gente injeta um produto a baixíssimas temperaturas. Isso permite com que os resultados apareçam de uma maneira mais rápida. Você precisa de um número menor de sessões para atingir esse resultado. Na clínica é possível realizar o ecodopler para o diagnóstico e acompanhamento dos tratamentos vasculares, com atendimento aos principais convênios e particular. Outra novidade com excelentes resultados é a microespuma, feita por ultrassom no consultório mesmo, que pode inclusive ser usada no tratamento de feridas que não cicatrizam. As especialidades são distintas, mas o desejo em oferecer melhor qualidade de vida para os pacientes é o mesmo. Na área de endoscopia, a clínica realiza os principais exames para diagnosticar e prevenir sérias doenças, além da cirurgia bariátrica. Aliado ao paciente com uma equipe multidisciplinar, incorporando o exercício físico e a prática de alimentação saudável. Sempre em busca do que há de mais inovador, a Angioscope é a primeira no Vale a oferecer a endossutura gástrica, que faz a redução do estômago através da endoscopia. E o Estreta, que trata os pacientes com refluxo, com 90% de melhora nos resultados. As pessoas que têm refluxo, elas têm a musculatura que separa o esôfago do estômago enfraquecida. Então, com essa emissão da radiofrequência, a gente consegue deixar esse músculo mais forte. A inovação segue como guia da clínica, com novas tecnologias e equipamentos para melhores resultados e qualidade de vida para os pacientes. A gente está vivendo cada vez mais. E para viver bem, tem que ter prevenção. Então, a gente não pode esquecer dos exames preventivos que tiram a gente e dão uma sobrevisa muito melhor.